Ai que fome, eu vou ver o que tem na geladela Hummm, que cheirar que tem de bom aqui nessa geladela Vamos ver aqui desse lado Hummm, essa geladela muito me interessa E você veio ver correndo essa bagunça de hoje, né? Então já dá o nosso like, senão eu fico muito triste e não vou comer nunca mais Hummm, mas tem leite, tem ovo, uma torta, eu vou comer Eu vou levar esse aqui lá pro meu cartinho pra eu comer tudo Ei Amandinha, Amandinha, você não sabe o que vai acontecer hoje É uma coisa assim muito, muito legal Eu sei sim, você não tá vendo? Eu vou comer essa torta todinha sozinha Amandinha, deixa de ser olho grande Mas não é isso, hoje é o dia que a mamãe vai colocar bico na frente Bico? Eu sempre quis ter bico E agora eu não sei se eu como a torta ou se eu pego o bico Como a torta ou se eu coloco o bico O que você acha aí que eu tenho que fazer, hein? Quer dizer que pode enxergar? Amandinha, vamos colocar o bico Porque é torta, assim você pode comer qualquer dia E o bico a mamãe só vai colocar hoje Até que dessa vez a Milha tem razão Volta pra geladela, torta É mesmo, Milha Se a Amandinha for guardar torta É que ela quer mesmo muito colocar esse bico Não é mesmo, Kiancha? Isso é um milagre milagoso Ô bico, ô bico, ô bico Ainda dá tempo de colocar o bico, né? Melzinha, você vai colocar bico também? Calo, que xinha, é a bestada Você acha que eu vou perder de colocar o bico na minha doleira? Eu tenho três princesas que vão colocar o brinco Melzinha, Mila e Amandinha Pra fazer o brinco das minhas babies Eu comprei essa cartela aqui Que tem vários pinguinhos coloridos E também são brilhantes E elas são adesivos Então eu vou colar na orelha das minhas babies Vou abrir aqui Eu já tirei a cartelinha do saquinho Agora aqui tem várias fileirinhas Que eu vou tirar daqui E vou cortar essa parte aqui de baixo Pra poder eu tirar um brinquinho pra cada uma Então eu vou cortar bem aqui Dessa forma E vou tirar esse filete aqui, ó Essa fileirinha de brinquinhos Eu vou tirar um por um E colar na orelhinha de cada baby Música Música Tchau, tchau. Pronto, Amandinha, você também ficou linda. Mamãe, eu posso colocar assim um montão de bico na orelha? Por que um montão, Amandinha? Porque eu vejo gente com a orelha cheinha de bico. Ah, então tá bom, a mamãe vai colocar vários brinquinhos aqui até aqui em cima então. Pronto, agora as três já estão com um montão de brinco na orelha. Ih, eu fiquei linda, olha só que hoje as minhas brinco, ó. Ih, fiquei muito linda. Agora o da Mila, ó como é que ficou bonitinho também o da Mila. Cheio de brinquinho, você gostou, Mila? Eu adorei, mamãe. E o da Melzinha também ficou muito fofo, olha que gracinha. Ih, mamãe, eu gostei pra caramba e nem tô eu pra colocar o bico. É, Melzinha, porque esse brinquinho é de colar, ele nem dó. Hum, que fome, eu vou ver o que tem na geladeira da minha tia. Torta! Eu adoro torta, vou comer essas duas tortas. Hum, vou levar pra minha casa. Ei, vocês não contem pra ninguém que eu levei as tortas, hein? Já tô munita de brinco, agora eu vou lá encher meu buço com a minha torta. Ai, torta é muito bom. Ué, cadê a minha torta? Foi você aí do outro lado que pegou minha torta, foi? Não? Então quem foi? Quer ver aqui pra mim, saber? Ai, meu Deus do céu, eu fiquei encher em torta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi a pima mentira, foi a pima mentira. É, se você é novo aqui, se inscreve pra você ver tudo legal e dá o nosso like. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí